Como é errante, por gentileza, quero mostrar dois lotes desse produtor aqui, ó. Começando pela raça Nelore, gado vindo lá da Fazenda Saudades, de Campos de Júlio, Arthur. Pois é, Maurão, a gente pode observar nesse gado aí três esquisitos, que são primordiais para o sucesso na pecuária, né? É genética, sanidade e nutrição, né? É extremamente bem acabado, com a genética excelente e os animais muito bem cuidados, né? Com a sanidade, vamos dizer assim, em alta. É, a grande maioria desse lote aí são novilhas, pessoal. Uma ou outra vaca para poder complementar o lote, né? A carga. Mas esses animais aí pesaram 19,5 arrobas, que maravilha, hein? Essas novilhas maravilhosas aí, vindas da Fazenda Saudades, do seu mazute, grande, grande mazute. Caprichoso na produção, né? E ele faz bonito não só no Nelore, hein, Arthur? Pois é, Maurão, ele está com esses animais aí que a gente está vendo nos Nelores, mas também tem o cruzamento industrial, né? Que é o segundo volante que a gente vai mostrar aí. Vamos ver aqui agora, então. Olha o lombo dessa novilhada aí, rapaz, que maravilha. Animal que, me parece, foi abatido no protocolo 1953, Arthur. Isso mesmo, Maurão. Foram todas abatidas no nosso protocolo, é de extrema qualidade, é material que o produtor final pede mesmo, é do padrão que o mercado pede. E o resultado está aí, né, Maurão? É o que eu comecei a conversa. É o resultado das três que existem para ter sucesso na pecuária, né? Nutrição, sanidade e genética, né? É, olha essa foto aí que espetáculo, mostra definitivamente a qualidade, né, da raça Angus, a qualidade das nossas mães, as Nelore, né? E esse protocolo especial, quem diria, né, a gente conseguir abater animais de zero e dois dentes, pessoal, novilhas de zero e dois dentes, acima de 20 arrobas e meia de peso. Você viu onde a pecuária brasileira chegou, Arthur? Pois é, Maurão, é, você pega aí, esse gado aí estava com um pouquinho mais de 120 dias de coxo, mas, vamos dizer assim, a pecuária evoluiu demais, né, Maurão? Você pega o resultado, está aí, nítido para nós mesmos. Maravilha, um grande abraço para o seu Mazute, um abraço para a equipe da Fazenda Saudades, ali do município de Campos de Julho, que abateu lá na unidade Fribui de Diamantino, tanto esse lote aqui de novilhas do protocolo 1953, contra aquele anterior que a gente mostrou lá, de novilhas da raça Nelore, né? Ambos de uma qualidade impressionante, né? Descruzados aqui, acima de 20 arrobas e meia, e as novilhas Nelore lá de 19 arrobas e meia. Agora há pouco, no bloco anterior, eu bati um papo com o Luciano Guacho, o Arthur, Arthur que é zootecnista, o Guacho, que é médico veterinário, e ele falava da importância dos boitéis, né? E é só relembrando a fazendeirada matogrossense, da engorda terceirizada, que vocês preconizam aí, lá no boitel da JBS de Lucas do Rio Verde. Tá me ouvindo? Tô te ouvindo agora, Mauro. Lá de Lucas do Rio Verde, o boitel estava dizendo. Oi, Arthur. Pois é, Mauro, a gente tem uma grande oportunidade de fazer várias parcerias com o nosso boitel, né? Tem o Rogério aí pronto pra atender toda a galera da melhor forma possível. E se hoje a gente tiver dificuldade na fazenda, transferia lá com o nosso boitel, que eu tenho certeza que vai ser uma parceria de sucesso. Maravilha, então. Grande, Arthur Macedo. Obrigado pelas informações aí, pelo registro. Um forte abraço, amigão, e até a próxima.